Olha, você falou de fundo do poço, eu lembrei, lembrei de Zé de Otila que chegou em casa, a mulher não deixava mais ele entrar em casa, aí ele chegou em casa, bateu na porta e disse Abra aí, meu amor, meu amor o quê? Não vou abrir a porta pra você não, seu baby, veterano. Abra aí, meu amor, eu trouxe flores para a mulher mais linda desse mundo. Aí ela pegou, abriu a porta e viu ele sem nada na mão e disse Cadê as flores? Ele disse, cadê a mulher mais linda desse mundo? Ele também foi no fundo do poço, ele também era balde, viu Raimundo?